Se a mesa tiver cura para mim, é porque ela foi suficiente. Quando a mesa tiver cura para mim, é porque ela foi suficiente. Se a mesa tiver resposta positiva, a mesa é suficiente. Se a mesa tiver resposta negativa mediante ao meu desejo, a mesa continua sendo suficiente. Se a mesa vai me dar um caminho cheio de flores, ou se a mesa vai me dar um caminho cheio de espinhos, a mesa continua sendo suficiente. Se a mesa tiver cura para mim, é porque ela foi suficiente. Quando a mesa tiver cura para mim, é porque ela foi suficiente. Se a mesa tiver resposta positiva, a mesa é suficiente. Se a mesa tiver resposta negativa mediante ao meu desejo, a mesa continua sendo suficiente. Se a mesa vai me dar um caminho cheio de flores, ou se a mesa vai me dar um caminho cheio de espinhos, a mesa continua sendo suficiente. Música Música